O Comitê Rio 2016 já vendeu mais de 4 milhões de ingressos para a Olimpíada. O número corresponde a 67% dos ingressos disponibilizados para a venda. Entre os esportes mais pedidos estão futebol, basquetebol, vôlei, atletismo e handball. Os estados que mais compraram foram Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. Os dados foram divulgados hoje durante a apresentação de como serão os ingressos. Vamos ver então como eles ficaram. Legenda Adriana Zanotto